Legal, continuamos com o Projeto Palhaço Violeta aqui na nossa sede do Clube Cultural Palhaço Violeta E continuamos com esse domingo, esse belo domingo de sol Neutinho Lindo, meu amigo Neutinho, né? Como vocês? Meu rei engraçado é mais grave, né? Com vocês, meu filho Eu nasci no Recanto Feliz Desde o Santo e da Poblação Foi ali que eu senti os mamães Com o papai e mamãe os gigantes Nossa casa é uma casa grande Na inforca de um exigante Lindo, minha casa só faz a vivenho E ao lado o grande de 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 Mãã Com oivalde os gigantes Música 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 Música